Boa noite, Mansão Regueira, por aqui DJ Nego Peta Vamos aí começar mais um baú do reggae Cobra Choca Essa noite desse sábado de agosto de 2023 No sábado passado eu estava ocupado e não pude fazer o programa, mas hoje Estamos por aqui e o feio de eu vai dar tudo certo Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçui